Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Sai o resultado da mega cena, que é a 06, a 07, a 11, a 26, a 37 e a 57. A 06, a 11, a 26, a 37, 06, 07, 11, 26, 37 e 57. Eu tava imaginando também, gente, que vinha aqui, ó, a 27. Eu imaginei que a 26 podia voltar, mas eu falei, pode ser a 27 também, porque a 29, ela puxa a 27, e puxa a 11, então ela puxou a 11, ó. A 29 puxa a 11, puxa a 27, ela puxou a 11, a 26 repetiu. A 60 puxou a 06. Então, foi isso, pessoal. 26, jogava aqui, 57, 26, 30 e 7. Aqui, ó, estava a 11, 1 menos 1 dava 06, ou a 60. Jogava esse aqui, 26, né, ou 24. Então, tava aqui, deu a 11. 57, era 1 no 7 aqui, 57. 37, era esse nesse, e esse aqui nesse aqui. Caramba. Eu pensei na 57, pensei também na 58, gente, confesso, viu? Aqui no versículo, jogava 1 aqui, 06. Jogava o 2 no 5, 07. 1 com, falei, pode ser a 13, né, que a 12 poderia ser a 13, ou poderia ser 2 com mais 1, 3, 5 com mais 2, 7. Mas imaginei também na 38, viu? Porque a 35, ela puxa a 38. Puxa a 32, a 23. 26. Jogava esse aqui, 26. 37. 2 com mais 1, ou então, aqui também, ó, 2 com 1, 5 com 2, era 37. Aqui também dava, ó. 2 com 1, 4 com 3, 37, 57. Esse com esse, e esse com esse, 57. 3 no 2, 5 no 1, não, 5 no 2, né, 57. Mas aqui também dava tudo. É, pensei também na 13, por isso que eu falei, a 06 ou a 60 a volta. É isso aí, pessoal. Passar aqui pra vocês a estrela, pro próximo concurso, tá bom? Aí vocês faz... O desdobramento dela, gente. É pro concurso 20, 2417, viu? Tá aqui a estrela pra vocês. A estrela passada, no concurso passado, ela estava aqui. 1 menos 1 dava 0,6. Jogava coisa aqui, dava 27, concorda? A 26 já estava aqui, ou então, 1 com mais 1 era 26. 37. Esse aqui, 2 no 1, 6 no 1. 37. 9 menos 3 dava 0,6. 2 menos 3 dava 0,1. 2 no 9, 57. 5 no 2, 37. Então, a 0,6. A 11 já bati aqui nessa outra estrela, né? 57, 37, 26. 9 menos 3, 26. 9 menos 3, 0,6. 2 menos 9, 57. 5 no 2, 37. Gente, eu tô tomando tanto tipo de remédio que eu tomei muita antibiótica. Agora, eu tenho que tomar um monte de remédio pro estômago. Então, eu não tô com uma boa concentração. Mas, mesmo assim, eu consegui tirar as dezenas, colocar lá no coração. E aqui a estrela batia, viu? Tem um amigo que ainda falou, a 26 volta. Eu falei, ela pode voltar. Se ela não voltar, ela vai virar 46. Mas, na hora de fazer o jogo, não coloquei. Ah, abençoada da 26. É isso, pessoal. Então, aqui tá a estrela pro próximo concurso. Vocês desdobrem aí, porque ela é muito boa, tá bom? E se vocês quiserem adquirir o restante da tabela de estudo, gente, chama eu lá no meu zap, né? Que é o 9. 011, né? 9. Vou colocar aqui, ó. 011, o 9. O 5630, 3215. Esse aí é meu zap, tá bom, pessoal? Desejo vocês todos boa sorte. Que Deus abençoe a todos vocês. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. 11stando. 2170. 1550. 162020.